Vamos falar de coisa boa agora, vamos falar do Itão? Para você fazer mais economia, o Itão tem mais um dia de promoção de carnes. Agora no Itão é assim, segunda, terça e quarta da carne, isso mesmo. Agora toda quarta-feira também tem promoção da carne no Itão. Você não pode perder essas ofertas. Fígado bovino, porcionado o quilo, R$ 8,88. Que maravilha, hein? Carne bovina paleta, porcionado o quilo, R$ 16,65. Carne bovina paulista, porcionado o quilo, R$ 21,22. Pois é, a churrascada aí está boa, hein? Carne bovina patinho, porcionado o quilo, R$ 21,22. Carne bovina alcátara, porcionado o quilo, R$ 25,93. Olha só, segunda, terça e agora também, toda quarta-feira, o Itão tem os melhores cortes pelos menores preços para você. E tudo com 60 dias no cheque, o maior prazo sem juros da região. Então, IP Mercados, as maiores ofertas, as melhores promoções.